Errei sim, não sei o teu nome, mas fosse tu mesmo o culpado Nossa, esse tipo é pra ouvir de manhã com ele, com o macaco Eliseu Macaco Eliseu logo cedo pulando de um lado pro outro fazendo micagens Eu falei, você está me acordando Ele falou, acorda que o marçal está chegando Ai, macaco Eliseu A Cleide, a girafa trans falou assim Ele sempre fazendo macaquices Eu falei, lógico, é normal isso, é normal Muito bem, muito bem-vindos, muito bem-vindos Passou nessa quarta-feira E a CNN, a emissora que só foi criada pra destruir Bolsonaro e trancar todo mundo em casa Sabe Deus com dinheiro de quem Foi entrevistou O Marçal Pá, tô parecendo da Atena Ficou meia hora pra falar É, aí ele chegou e pá, deu um milhão e setecentas mil visualizações É porque a única coisa nova que tem em São Paulo É, até a porca, até a porca A porca, depois que ela tava bem suda, bicuda, magra Louca pra ir pro OnlyFans Ela vira e fala É, o Nunes me snobou, desmentiu que tá me apoiando Eu vou apoiar o Marçal Ai, que bonitinha Profissional, bro Ela consegue ser mais profissional que a Self A Self é fiel, é fiel ao careca, ela tá lá É ou não é Silvestre, o único tucano que não tem medo de telhado de vidro Silvestre sabe tudo Silvestre fala, Silvestre pensa Não se deu muito bem ainda com Eliseu Porque o Silvestre é mais tucano, tem um punho de renda O Eliseu é meio, não, ele gosta de macaquices De ficar pulando de um galho a outro Mas também não leva desaforo pra casa Conta tudo, é Ai, eu sei que o Marçal, ele tá virando um tsunami em São Paulo Podem odiar, podem não gostar Podem falar mal, mas ninguém ignora Boa, boa, boa Pode, eu odeio ele, mas conhece Assiste Vê o raciocínio até o final Pra desgraçado, ele tá indo direitinho Não é assim? É, lógico que é É, e o Boulos, Boulos, o Fiat Boulos que invadiu a casa no interior Lembra que eu mostrei ontem? É, o Boulos, nem adiantou ir na missa É isso que eu falo Na época eleitoral eles vão tá me... O que que ele tá, ele tá chorando? O que que ele tá fazendo? Por que que esse nariz, nossa é uma coriza Uma coisa assim tão zelenski Ai, ai, e a companheirada A companheirada faz cortina de fumaça Isso é tudo de âmbito pessoal Não deve ser tocado focado companheira companheira até o Tarcísio se estrupiou todo por causa do marçal ele ainda virou falando é no final se tiver ou seja já declarou que ele vai para o segundo turno se não ganhar no primeiro né aí virou né no segundo turno entre o marçal e o bolos eu anulando meu voto que bonitinho que bonitinho que bonitinho não contente mas não contente ele ainda virou outra pérola e falou é mais com o careca a gente não tem que brigar com ele tem que se aliar ele ai que medo olha gente olha que situação porque Tarcísio se atirir não tivéssemos ter mudado os rumos do país como mudou lembra se bolsonaro fosse presidente ele seria um ótimo governador mas sozinho ele dá essas gafes que deixa a gente até de cabelo em pé você viu que que ele tá falando você viu que ele falou ele falou é na mais vale um marçal o cheio de gases do que eu sei lá não vou falar mais nada viu né a gente se unha ele mas com quem que você vai se unir fala para mim é fala para mim não contente mas não contente a mim aparece um raque sabe um raque que virou e agora assim é eu fui contratado para para raquear o bolsonaro e o e o adélio da facada ava foi mas por quem ele falou pelo gilberto quem sabe ai o gilberto o que é secretário do tarcísio olha de novo parece que estão querendo derrubar o tarcísio ai se não vieram conseguir olha que babado olha que babado e só de raiva só de raiva mas aquela raiva aquela reiva reiva o marçal ainda vai e me convida o francisco cardoso médico para ser secretário da saúde de são paulo e ele aceitou eu vou eu vou 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 sim mas qual médico ele negacionista esse médico toma mais uma dose ciência melhor não ele é ele é e o pior é que depois mostrou que ele tava certo é ou seja não adianta você tenta fazer uma coisa o marçal chega e faz assim brum 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 mexe na na em tudo até a tabata eu sou a tabata eu sou a tabata sequelada que nojo aquela que concordou com o marido para trabalhar 50 dias por vinte e três mil o namorado é eu quero censura ao marçal piorou piorou aí que ele cresceu mais você sabe eu proibir que nem lá na na França depois que a França prendeu o dono do telegram ou a instalação do aplicativo explodiu na na loja da Apple oi ai não 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 mas não se iluda a gente sabe a gente tá aqui brincando falando mas você não pode se iludir porque quem elege quem faz a eleição é a tirei de cláudinho leite é você você tem voto impresso ou boca de veludo é você que é o processo contagem pública do O voto tem que ter, sem roubalheira, vamos vencer. É só isso aqui pra nos salvar, o resto é conversa pra boi dormir. Somente isso pra nos salvar. Não caia em outra conversa, por isso que nenhum deles fala. Porque esse assunto é proibido, porque é o calcanhar de Aquiles, é a espinha dorsal desse sistema que está aí. Tirando isso, eles caem, por isso eles não querem. Simples assim, e você aí sabe muito bem que este canal foi propositalmente desmonetizado, demonetizê, e você sabe que pra mantê-lo em pé, é fundamental que você contribua. Para contribuir o Pix é contatodelpozo.com. Esse. Exatamente, que também é o e-mail com o qual você pode falar comigo. Tá certo? Eu agradeço a sua compreensão, neste momento tão difícil, porque passamos de você contribuir para a manutenção desse canal. Muito obrigado de coração, muito obrigado! É, e eu falei agora do Pavel, tem também o almoço com o inimigo, é. Publicaram no Telegram que foi uma arapuca que fizeram pro dono do Telegram, é. O Macrãozinho, não sei se foi o Macrãozinho ou o marido dele, o Brigitão, não sei, um dos dois, ou a mesma coisa. É, virou, ligou e falou, vem comer com a gente, ai que doce, vem comer com a gente. Ele chegou, ele foi preso. Ai, almoço com o inimigo, é. Ainda é essa. Você esperava uma coisa dessa? Fala pra mim, você esperava? E o ditador? Antes. Meu Tuiuiu, cantava noite e dia, cantava noite e dia sem parar, constitui a minha alegria, que o luxo da cidade quer roubar. Aquele Tuiuiu foi quem me deu inspiração para fazer meu primeiro samba canção. Esse aqui é o Fridon, o Tuiuiu, Mato Grossense, esse aqui é Justino, Búfaro, Marajoara. Meus amores, meus amores, a missão de vocês é nobre, libertar os presos políticos do Brasil, não só aqueles da farsa do dia 8, mas outros presos políticos, como Daniel Silveira e muitas outras pessoas, tá certo? E nós apoiamos isso. É, e a coisa tá entornando pra companheirada, o ditador da Nicarágua. Adelante, machemos companheiros. Ai, o ditador da Nicarágua. Fala assim, é, a Lava Jato descobriu um monte de coisa do companheiro barbudo. É, mas tem tantos barbudo. Aqui, pra crescer na política, você tem que ter uma barbinha. Aí você sempre vai representar a esquerda corrupta, mas corrupta, mas corrupta. É, ele falou isso. Mas isso a gente tá careca de saber. A gente tá careca de saber. Já o Maduro virou... Isso porque o Carniça ainda não apoiou totalmente a fraude na Venezuela, que todo mundo sabe que foi uma fraude. Acompanheirada de uma saia justa, desgraçada. E ainda pra completar, o Maduro vestiu o boné do MST. Ah, e pensar que até o governo anterior, até outro dia eles eram considerados terroristas que são. É, agora eles são políticos. Ah, que bando de pilantra. Caxias, você não vai colocar ordem no terreiro? Fala pra gente, Caxias. Você vai deixar coisa assim até quando? Às vezes é provação, a gente tem que ficar... Entendeu? Esperando que a própria coisa se... Entendeu? Porque a vida e o lado celestial tem regras que a gente não conhece direito. Aí, de repente, muda tudo daquelas... Entendeu? E é o único jeito. Porque eu chamo Caxias todo santo dia. Vocês são testemunhas. Às vezes faia um, faia outro, mas eu sempre chamo Caxias. Caxias, você não vai trazer as linhas aéreas prigosinho, lembra? Nossa, você vai falar, ah, eles vão voar agora. Nunca mais voltaram. Ai, meu Deus do céu. Simples assim. Eu quero mais dadá. Eu quero mais dadá. Tem o dadá para os íntimos. Esse... No dadá para os íntimos, eu falo tudo o que não posso falar nessa própria plataforma. Falo de mim, inclusive. Todos os dias pela manhã. Tá aqui nas descrições do vídeo. Fica no Telegram, a rede social mais livre do mundo. Tão livre que a França prendeu o dono. Só pra você ter uma ideia. Enquanto o Zucca do Face e do Instagram falaram, ah, a gente censurava. Muita gente que falava contra o Fica em Casa. Ai, que bonitinho. Tem também o Dando Uma Banda. Tem o Dando Uma Banda. No Dando Uma Banda, você vai viajar um pouco comigo, conhecer lugares aqui em São Paulo. Muito, muito legal. Está certo. Está aqui nas descrições do vídeo. E todos os dias, de segunda a sexta, nove horas da noite, ao vivo, eu estou com Hermes Magnus, Hermes, a voz da razão, dadá, a voz da lacração, na plataforma dele. Está aqui nas descrições do vídeo. Clica que você vai pra lá. Assista o mimimi ao vivo que a gente pode conversar. Está certo. É rapidinho. 20 minutinhos. 20 minutinhos. E a gente destrincha o que aconteceu durante o dia. Está certo. Eu quero, como sempre, agradecer muito, muito, muito obrigado. Zenith Silvestre, muito obrigado. Claudinho Leite, Deus. Felipe Gimenez, pela contagem pública dos votos. Paulo Zubaran, meu amigo médico que nunca se vendeu aos laboratórios. Você que está aí pelas coisas lindas que você fala e faz pra mim. Se estão se abraçados. Até amanhã, se Deus quiser, ele adquire. Muito obrigado. Tudo de bom. Até amanhã, tchau, gente. Au revoir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.